Rádio Rio de Janeiro Programa Mulher Brasileira Entrevista É, como eu falei, né? Já falei que é doenças dos olhos, né? Muitas doenças afetam essa área, né? Os nossos olhos sempre causam desconfortos e dores, né? É muito chato ter qualquer problema nos olhos Pensando nisso, a gente resolveu esclarecer algumas dúvidas E mostrar as principais diferenças entre ter sol e calásio Dois problemas muito frequentes Eu te convido a ouvir agora a entrevista com a doutora Maria Cristina Dantas Ela é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia Bom dia, Maria Cristina Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira Bom dia, Adriana Bom dia aos ouvintes da Mulher Brasileira É um prazer estar falando agora com você Eu agradeço, né? É sempre bom levar informação aos ouvintes Ainda mais com profissional, assim, gabaritado, né? Maria Cristina Imagina, obrigada Nada, imagina Vamos explicar, né? Eu realmente, eu não sei muito Não conheço, não sei a diferença Vou aprender junto com os ouvintes Vamos contar para os ouvintes Qual a principal diferença entre ter sol e calásio Ter sol é o nome popular da viuvinha, né? As pessoas falam Nome popular Na verdade, o nome dele é ordeuro Ordeuro é quando a gente tem uma inflamação Então você vai ver como se fosse uma bolinha Mas ela tem sinais inflamatórios Então fica inchada Essa região fica vermelha Fica dolorida Às vezes quando você encosta Você vê calor no local Então é um processo inflamatório Fica bem inflamado Agora, o calásio já é uma reação granulomatosa Não tem inflamação Então você vai ver uma bolinha mais endurecida Então quando você aperta Você não sente dor Você não sente nada Você só vê uma bolinha mais endurecida E geralmente, assim A gente tem ao redor da pálpebra A gente tem as glândulas Que produzem a gordura do filme lacrimal O filme lacrimal não tem só água Ela tem água Tem muco Para aderir o filme lacrimal Na superfície do olho E tem a gordura Que é para diminuir A evaporação rápida do filme lacrimal Então essas glândulas Que produzem a gordura Eles geralmente ficam inflamadas E podem causar o ter sol Podem causar o calásio Mas a diferença principal Entre o ter sol e o calásio Quer dizer, o ordeuro e o calásio É que o ordeuro ou o ter sol Ele tem inflamação E o calásio não tem sinais de inflamação E aí, o que as pessoas sentem nos olhos Quando tem diferença entre um e outro A sensação assim no olho Eu nunca tive nenhum dos dois Então eu fiquei curiosa agora Então, o ter sol, na verdade Antes de aparecer o ter sol A pessoa sente uma dor Quando pisca o olho Ela sente uma dor estranha Não consegue localizar muito bem Onde é essa dor Aí no dia seguinte Aparece o inchaço Aparece aquela bolinha Aparece o inchaço Inflamação E é bastante dolorido O ter sol Às vezes mesmo sem tratamento Pode desaparecer espontaneamente Mas às vezes ao invés de desaparecer Ele começa a endurecer E acaba virando um calásio Então a gente orienta Sempre tratar o ter sol Mesmo sabendo que ele pode desaparecer sozinho Tem gente que fala que fica esfregando a aliança Em cima do ter sol Até faz sentido Mas o tratamento não é esse Como é uma glândula de gordura inflamada O que a gente faz? A gente orienta a fazer compressa quente Porque a compressa quente vai aquecer o local E a gordura fica mais amolecida E em seguida você faz massagem Para facilitar a saída dessa gordura que está inflamada Várias vezes por dia Pelo menos tentar fazer umas três, quatro vezes por dia E geralmente depois de dois ou três dias Ele desaparece sozinho Fazendo a compressa quente e a massagem Não precisa colocar pomada Não precisa tomar nada É só fazer compressa quente e massagem Três, quatro vezes por dia Até desaparecer Quanto mais cedo você começa a fazer Mais rápido desaparece Agora o calásio não tem sinal A pessoa não sente nada Só tem aquela bolinha no olho Então não tem tratamento Porque ele não tem inflamação E o tratamento na verdade É quando ele está muito grande Ele fica feio Então o tratamento é a cirurgia É uma cirurgia na verdade mais estética Uau! Então assim, ele não vai embora Quando acontece esse calásio? Não, o calásio não vai embora Ele fica lá Mas quando ele é pequenininho A gente nem faz nada Agora quando ele é muito grande Daí é bom tirar Porque fica feio Esteticamente fica feio Agora o mais importante é quem? Quem tem terçol de repetição A pessoa fala assim Eu tenho tendência a formar terçol Na verdade não é tendência Provavelmente essa pessoa Tem uma blefarite Blefarite é quando você tem Inflamação das pálpebras A inflamação na raiz dos cílios Então você tem dessa blefarite Você costuma ter o terçol de repetição Então o tratamento na verdade É você tratar a blefarite Para não ter o terçol Entendi O tratamento da blefarite É muito simples Blefarite é como se você tivesse Uma capinha nos cílios Só que você não vai usar shampoo anti-caspa Você pode usar o shampoo Aquele shampoo De lavar cabelo de nenê Shampoo neutro Faz uma esponinha Lava bem a raiz dos cílios Depois enche a água com a água corrente Pelo menos duas, três vezes por dia Quando acorda de manhã E na hora de dormir Se puder durante o dia também Tem uns lencinhos próprios Também para você fazer essa limpeza Custa um pouco mais caro Custa um pouco maior Mas aquele shampoo neutro De lavar cabelo de nenê Já funciona E doutora Tem diferença entre essa Vamos chamar de caspinha Blefarite E aquela Tipo a alergia Ou são coisas diferentes Na pálpebra? Não, é bem É bem diferente Bem diferente Então aquela coceira Que às vezes as pessoas têm É muito comum As pessoas coçam o olho Várias e várias vezes ao dia E parece que quanto mais coça Mais coça ainda Exatamente Não tem nada a ver uma coisa com a outra Não tem risco de causar ter sol Por exemplo, não Não, a blefarite coça também Ah, entendi Também dá muita coceira Então aí tem que examinar Para saber a diferença Porque na blefarite Você tem essa inflamação Essa caspinha no cílio Ah, entendi Quando você tem alergia Você também tem coceira Mas na alergia Quando você examina os olhos Você tem umas estruturas Que a gente chama de papila Essa papila muitas vezes Não é visível ao olho nu Você consegue ver num aparelho Num microscópio Então você fazendo o examen oftalmológico Você consegue diferenciar Uma conjuntivite alérgica De uma blefarite Ah, interessante É porque a conjuntivite alérgica também Às vezes a criança coça É mais comum na criança Então coça muito os olhos E você olhando por fora Às vezes até parece uma blefarite Mas é uma alergia Está com uma blefarite atópica De alergia Mas não é a blefarite em si É um processo alérgico É diferente a blefarite da alergia É sempre bom É como a gente sempre fala aqui Todos os médicos que eu converso Se começar essa coceira Na região dos olhos Procure um oftalmologista Ainda mais que Se você está na rua Está com a mão suja Evita coçar o olho Pode até virar uma outra coisa Eu citei isso por quê? Porque eu tenho essa alergia Na pálpebra Então assim Vou perguntar se tem alguma A diferença Eu tenho essa alergia na pálpebra E é insuportável Assim às vezes Mas eu já sou Porque você trata É, meu oftalmologista Eu trato com colírio Meu oftalmologista já me acompanha Já há um tempão Essa minha alergia Que aparece, óbvio De vez em tempos em tempos Aí eu pingo lá o colírio De noite Na hora que eu tiro o leite de contato Já Então ele já Ele vira Ele olha Ele vira a pálpebra E olha Quando a senhora citou Que tem que Precisa do oftalmologista Para olhar Para ver a diferença Então tem diferença Então gente Procurem um médico sempre Ainda mais na região dos olhos Que é uma área tão sensível De pessoas Ficando Dentro do ônibus A gente vê a pessoa coçando os olhos Porque assim A mão está suja Então tenha sempre esse cuidado Também de lavar as mãos Antes de mexer nos olhos Que é uma área muito sensível E Como é que é o tratamento Para ter sol É só mesmo a compressa É compressa, quente e massagem Muitas vezes o paciente Quer usar pomara Quer usar antibiótico E não é necessário Geralmente só a compressa quente E a massagem São suficientes Exceto quando Às vezes o pessoal drena Ele abre E começa a sair secreção Aí nesses casos É interessante a gente Usar uma pomada Com antibiótico Um pouco de corticoide É gente Então não se automedique A gente sempre fala isso aqui Procure um médico De confiança Sempre Para ter o diagnóstico correto E não olhar lá no Google E passar qualquer remédio Da mais na região dos olhos Então a melhor higiene Correta para os olhos Mesmo é de repente O shampoo infantil mesmo Né doutora? Isso Adriana Se você me permite Eu queria acrescentar Mais uma coisa Agora assim Principalmente na época do verão É muito comum A conjuntivite viral É verdade É muito comum E a conjuntivite viral também Às vezes o paciente Começa com coceira nos olhos O olho fica vermelho E acha que o olho Está vermelho Porque coçou E não é É uma conjuntivite viral E a conjuntivite viral A gente muitas vezes Não consegue ver Só olho nu Precisa realmente Colocar no microscópio E a gente vai ver Uma outra estrutura Que é o folículo Que também muitas vezes Não é visível Olho nu A gente consegue ver No microscópio E a conjuntivite viral O tratamento é Fazer só compressa gelada Colírio lubrificante gelado E muitas vezes O paciente às vezes Quer usar um colírio A base de corticóide Porque está acostumado A usar quando tem Alegia nos olhos E o colírio a base de corticóide Melhora tudo Mas ele tem muito Efeito colateral Então ele pode Aumentar a pressão do olho Então ao longo prazo A pessoa pode ficar cega Porque está com glaucoma É verdade E aí E a pessoa fala assim Mas eu uso só de vez em quando É só quando eu tenho coceira Mas esse de vez em quando Às vezes é uma vez por mês Duas vezes por mês E depois de um ano Ele está com glaucoma É gente Então O risco de ficar cego Porque ficou usando Aquele colírio Que acha que não é Que não é forte Que é um colírio Só para tratar Uma coceira nos olhos Então gente Vamos repetir Essa informação Que é sempre válida Procure um oftalmologista Sempre Para não correr O risco de mais para frente Ter uma complicação Aí nos olhos Mais grave Doutora Maria Cristina Gostaria de deixar Contato para a gente Eu estou em São Paulo Na verdade Estou no Rio de Janeiro Estou em São Paulo Mas estou à disposição Pode me contatar Pelo CBO Pelo Conselho Brasileiro De oftalmologia Eu tenho um consultório Particular também Vocês podem encontrar E na Unifesp Que é a Universidade Federal De São Paulo Escola Paulista de Medicina Doutora Maria Cristina Muito obrigada mesmo Tenho certeza Que ajudou bastante Os nossos ouvintes Principalmente A não se automedicarem Então uma excelente semana Para a senhora Muito obrigada Por vir conversar aqui com a gente Reservar esses 10 minutinhos Aqui para conversar com a gente Obrigada E desculpa que eu acho que eu falei demais até Não, não tem problema não A gente dá um jeitinho Estou sempre à disposição Obrigada Doutora Maria Cristina Boa semana